O que é a matemática básica? Passa a sua frente. Bem, outra coisa que cai bastante na prova do Enem é a parte de divisibilidade, a parte de múltiplos e divisores. É importante que você grave também aqueles critérios de divisibilidade. Isso pode te ajudar bastante a executar algumas contas. Fazer uma conta um pouquinho mais rápido, quando você sabe quando o número é divisível por 3, quando o número é divisível por 6, quando o número é divisível por 8. Isso facilita bastante a sua vida. O conceito de múltiplos e divisores também é muito importante, galera. Bem, aí eu separei uma questão de um tema que cai bastante na prova do Enem. Ultimamente, eles vêm cobrando bastante uma razão conhecida como IMC, o Índice de Massa Corporal. O que é o Índice de Massa Corporal? Bem, para você calcular o IMC de uma pessoa, é só você pegar a massa dessa pessoa em quilogramas e dividir pelo quadrado da sua altura, sendo que essa altura tem que estar em centímetros. Então você pega a massa da pessoa em quilogramas e divide pelo quadrado de sua altura em centímetros. E esse assunto tem sido abordado bastante nas últimas provas do Enem e é um ponto que você não pode dar mole. Bem, vamos ver essa questãozinha que eu separei aqui para vocês. O Índice de Massa Corporal, o IMC, é uma forma das mais utilizadas para determinação se os níveis de gordura e o peso da pessoa estão dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com o Dr. Ricardo Meirelles, Vice-Presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, obtém-se o resultado dividindo o peso da pessoa em quilos pela altura elevada ao quadrado. Veja o quadro abaixo que faz o raio-x das informações sobre dois dos principais lutadores de artes marciais mistas, o MMA, que disputaram em maio de 2013 o cinturão da categoria meio pesada do UFC. Então, galera, logo abaixo ele coloca duas tabelinhas com os dados do John Jones e do Charles Sonnen. Bem, dentro desses dados tem um monte de informação, assim como ele faz na prova do Enem, que não vai ser útil para você. Bem, o que a gente precisa procurar nessas informações? O IMC, que ele foi até bonzinho na questão, ele falou para você que o IMC é a massa dividido pelo quadrado da sua altura. Bem, vamos procurar qual é a massa do John Jones e vamos procurar a massa do Charles Sonnen. Depois vamos procurar a altura do John Jones e a altura do Charles Sonnen. Bem, analisando aí a tabelinha que ele dá para a gente, a altura do John Jones é 1,93 m, e a altura do Charles Sonnen é 1,85 m. O peso, a massa do John Jones seria 93 kg, já a do Charles Sonnen também vai ser 93 kg. Primeiro probleminha que você tem que ver, né? A massa tem que estar em quilogramas, beleza, ok, as duas massas já foram dadas em quilogramas. Só que a altura, galera, tem que estar em centímetros e ele dá essa altura em metros, né? A altura do John Jones é 1,93 m e a altura do Sonnen vai ser 1,85 m. Então, assim, sistema de unidades de medidas, fazer essas transformações é bastante importante, né? Tem questões que só envolvem isso na prova do Enem. Coisas que vocês aprenderam lá no Jardim de Infância e você não vai poder dar mole. Como é que nós passamos aqui de metro para centímetro? Vamos relembrar, ó, metro, decímetro, centímetro. Então, nós precisamos andar duas casas com a vírgula, ó. A vírgula está aqui, ela vai andar duas casas. Então, 1,93 m corresponde a exatamente 193 centímetros. Bem, por outro lado, o Sonnen tem 1,85 m, então você anda duas casas também, ó. A altura dele em centímetros passa a ser 185 centímetros. Bem, aí ele pede para a gente calcular na questão, com base no texto acima e nos dados do quadro comparativo, podemos afirmar que a razão entre o IMC do campeão John Jones e do desafiante Chael Sonnen é de aproximadamente quanto? Olha só, galera. Ele quer a razão entre o IMC do John Jones para o IMC do Chael Sonnen. Bem, o que é uma razão? A razão nada mais é do que a divisão de um número pelo outro. Então, eu vou calcular o IMC do John Jones e vou dividir pelo IMC do Chael Sonnen. Qual vai ser o IMC do John Jones? Ó, a massa dele, 93 quilos, dividido pelo quadrado de sua altura, em centímetros. Então, 193 centímetros elevado ao quadrado. Beleza? Esse IMC do John Jones, eu vou fazer a divisão pelo IMC do Chael Sonnen. 93 divididos por 185 centímetros ao quadrado. Bem, para dividir duas frações é muito simples. Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu conservei a primeira fração aqui, ó. 93 divididos por 193 ao quadrado, que dá 37.249. Multiplicado pelo inverso da segunda. Então, eu vou inverter a segunda fração, ó. 185 ao quadrado dá 34.225. E o 93 vai vir para baixo. Agora, galera, é só você dividir 93 por 93. Vai cortar e você vai efetuar a divisão de 34.225 por 37.249. Isso dá aproximadamente 0,91. Portanto, o gabarito da questão é a letra B.